Muito bem pessoal, nessa questão 4, foi dado aqui um croqui, né? Para o croqui da figura baixo, calcular os azimuts e rumos de vante e de ré. Então, eu quero o azimute de vante e quero o azimute de ré. Eu falei isso pra vocês na sala de aula e vocês tem que se lembrar do que eu falei, que entre o azimute de ré e o azimute de vante, tem uma diferença de 180 graus entre os valores, tá bom? Eles não são iguais, tá? Não pense, tem alunos que se confundem, ah, pessoal, o azimute de ré, quando eu vou medir o azimute de vante e que eu for medir o de ré, que é o contrário, né? Por exemplo, você mediu no sentido 1 para o 2, deu 100 graus, aí você vai medir do 2 para o 1 e acha que vai dar 100 também, não vai, tá? Eles não são iguais, tem uma diferença de 180 graus, a gente tem que entender isso. Eu quero o azimute de ré, só desses dois alinhamentos, do 1, 2, tá? E do 4, 5, tá bom? Ó, dependendo, nesse croqui, pessoal, eu não consigo, se quiser resolver os outros aqui, o 2, 3, pode, mas chega um momento que tem um negócio aqui bem complicado, sabe? Pra você interpretar, é uma questãozinha bem chatinha, eu resolvi aqui só os dois alinhamentos que eu achei bacana, que poderia trazer, digamos assim, algum retorno positivo pra vocês, porque se eu for resolver tudo, talvez vocês se confundam em alguns resultados, tá? Mas eu sei resolver, mas eu não vou resolver pra vocês, não. Eu quero só esses dois, 1, 2 e 4, 5, tá bom? Então, se eu quero o azimute de vante de ré, do 1 pro 2, por exemplo, veja que eu estou aqui no ponto 1, olhando para o ponto 2, e foi-me dado um ângulo, e eu não sei se esse ângulo é azimute ou se é rumo, tá? Porque foi dado o ângulo, mas aí vamos usar nossa inteligência. Bem, se a origem aqui tá no norte, e eu tenho esse ângulozinho aqui, isso aqui é meu rumo. E como eu estou no quadrante nordeste, porque aqui a direção é leste, não tá indicada no probleminha, mas aqui a direção, aqui é leste, aqui é sul, e aqui é o oeste. Então, isso aqui é meu azimute também. Lembra que eu falei pra você no vídeo anterior, vídeo 3, quando a direção é nordeste do rumo, o azimute tem o mesmo valor angular do rumo, tá bom? Claro, aqui tá dizendo que o ângulo é 37,20, aqui ele não tá dizendo que é rumo, mas eu posso dizer que o rumo, eu posso dizer isso, que o rumo que eu estou vendo no desenho do 1 pro 2, ele é 37,20. Isso aqui é um 3, tá, pessoal? 37,20. Esse é meu rumo, então é meu azimute também, tá? Porque esse ângulo aqui é o mesmo do rumo, tá bom? Então, aí eu, qual é o meu azimute? Vamos lá. O azimute, deixa eu fazer aqui em cima, azimute do 1 para o 2, ele também é 37,20. Só que veja bem, como esse ângulo é do 1 para o 2, eu vou considerar esse azimute aqui como sendo vante. Vante, pessoal, é no sentido do caminhamento. Quando vocês forem fazer a prática dos postes com a bússola, vocês vão caminhar do poste 1 para o poste 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6, 6 para o 7, 7 para o 8 e 8 para o 1, né? Fechando. Então, quando é do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, evante. Quando for voltando, aí é o 2, 1, no caso, 2, 1 é voltando, 2, 1 é voltando, 3, 2 é voltando, 5, 4 é voltando, então é tudo ré, tá bom? Então, esse meu azimute aqui é vante. Aí eu quero saber o meu azimute de ré. Aí, pessoal, qual é o meu azimute de ré, pessoal? Se eu for, eu saio daqui agora do ponto 1, vou lá para o ponto 2 e olho agora para o ponto 1, ó. O meu azimute, ele vai ser, não é esse aqui, não. Esse aqui é o azimute do 2 para o 3, tá, pessoal? Tá vendo o alinhamento 2 para o 3 aqui? Ele é o azimute 2 para o 3. Eu vou até estar aqui, nem precisava botar agora, mas o azimute do 2 para o 3, eu já estou vendo que é 100, mas nem precisa que eu não vou calcular do 2 para o 3, 120 graus e 20 minutos, nem precisa, mas tudo bem. Esse azimute do 2 para o 3, tá bom? O azimute do 2 para o 1, esse ângulo aqui, ele sai do norte e vem para cá todinho, pessoal. Até aqui, ó, até bater na linha do meu alinhamento, que poderia ser meu muro, minha cerca, né? Tá bom? Então, esse ângulo aqui, 2 para o 3, é o que eu preciso, tá bom? Lembre-se, né, dessa regrinha, pessoal. Quando vocês forem trabalhar com a bolsa na prática, lá nos bordes, para medir os azimutes, nós vamos usar essa regrinha. Se o azimute, lembre-se dessa regra, se o azimute de ré for menor que 180, você tem que somar o seu azimute de vante com 180 graus. Quando o seu azimute de ré, certo? ele for maior que 180, significa que você vai ter que subtrair 180 graus. Tá bom? E o inverso também é verdadeiro. Se o azimute de de vante for menor que 180, o de ré eu vou ter que somar. Entendeu? Com 180. 180. Se o azimute de vante, claro, aqui é a ré, tá? Se o azimute de vante, eu vou botar essa regrinha aqui para você também, ó. Se o azimute de vante, certo? Ele for menor que 180, isso implica dizer que se eu quiser o de ré, eu vou ter que somar com 180. 180, certo? Se o azimute de vante, é bom notar, pessoal, ele for maior que 180, significa dizer que eu vou ter que o azimute de ré, eu vou ter que subtrair de 180. Aqui, quando eu digo mais 180 é o de ré, menos 180 é o de ré, tá bom? Porque aqui eu estou colocando o vante, né? Então, nesse caso, ó, ó o azimute de vante aqui, ó. 37,20 ele é menos que 180. Então, o azimute de ré, ele vai ser 180 mais esse valor, porque eu tenho que somar, porque ele é menor. O azimute de ré, eu somo quando o azimute de vante for menor que 180, que é o nosso caso. O azimute de vante é menor que 180, ó. Tá bom? Então, qual vai ser o meu azimute de ré? Vamos lá. Azimute de ré, que é o do 2 para o 1. Eu vou botar aqui, ó. Azimute do 2 para o 1. Certo? Lembre-se que eu estou pedindo, olhando esse croqui, eu quero azimute de vante e de ré. Desses dois alinhamentos aqui, ó. 1, 2 e 4, 5. Aqui eu já botei o azimute de vante. Eu já botei aqui, que é o de vante. Eu interpretei esse ângulo aqui como sendo azimute de vante, que é do 1 para o 2. E do 2 para o 1? Aí eu ré. É voltando. Como é que vai ser? Se eu quero o azimute de ré, que é o do 2 para o 1, né? Eu vou ter que pegar esse azimute de vante que está menor e somar com 180. Então vamos lá. Eu pego 37 e 20. 37 e 20. E somo com 180. Isso vai me dar. Vou botar o restadozinho aqui na frente. Vamos para a calculadorinha. Deixa eu fazer... Eu vou botar aqui. Manter... Vamos voltar para a calculadora. 37 graus e 20 minutos. Vamos lá, então. 37 graus e 20 minutos. Eu vou somar com 180 graus. Vai me dar 217 e 20. Vamos botar lá, então. 217 e 20. Opa. 200. Aqui. Que time... Isto foi para branco. Por isso que eu não estou vendo. Cor da tinta. Eu quero o verde. 217 e 20 eu falei, não foi, pessoal? 217 graus e 20 minutos. Pronto. Isso aqui é uma resposta junto com... Que é o de ré. Eu vou botar até ré aqui, pessoal. Certo? Esse valor... Mais esse valor é o azimuth já desse elemento 1, 2. Azimuth de vante. Está aqui. E o de ré. Está aqui. Vamos para o 4, 5. Deixa eu só somar de novo aqui rapidinho, pessoal. Na calculadora. Vocês não vão ver somando. Só para me conferir se é 217 e 20 minutos. Eu costumo esquecer rápido as coisas. 37 e 20 mais... 180. Isso vai me dar... 217 e 20. Ok. Vamos para o 4, 5. Cadê? O 4, 5 está aqui. Eu estou aqui olhando para cá. Foi dado esse 148 e 50. Está vendo aqui, ó. É o meu azimuth. Eu estou interpretando como sendo azimuth. Porque 148 e 50 é esse ângulo aqui. Certo? Pessoal, deixa eu só ver se está gravando, por favor. Deixa eu voltar lá. Está gravando. Isso é bom. Está gravando. Ok. Caneta verde. Ó. Deixa eu ir para a branca. Caneta verde. Ok. Então, ó. Esse ângulo aqui, o problema não me diz se é o azimuth, né? Nem se é ruim. Mas eu tenho que interpretar como sendo azimuth. Porque ele sai do norte e vai até o alinhamento. E ele é 148 e 50. Então, ele é o meu azimuth divante. Então, não tem cálculo para o meu azimuth divante. Então, para o alinhamento 4 e 5, eu poderia ter botado um 2 lá na frente. Mas eu vou comer 4 e 5 aqui, ó. Tá? Daqui para cá vai ser tudo 4 e 5. O azimuth do 4 e 5, ele vai ser sem cálculo, né, pessoal? Eu já estou vendo aí que isso aí é o azimuth. Estou interpretando. 148 e 50 minutos sem direção. Então, eu vou só botar aqui entre parênteses que isso aqui é o meu vanta. Agora, eu vou achar o meu ré. Qual é o meu azimuth de ré? Qual é o meu azimuth de ré? É o do 5 voltando para o 4. Certo? Como o azimuth divante, ele é menor que 180, eu vou somar. Tá bom? Vou somar com 180. Eu pego 148 e 50 e somo com 180 graus. Tá bom? Se ele aqui, ó, fosse maior que 180, aí eu teria que subtrair. Tá bom? Então, vamos lá. Eu pego 148 e 50 mais 180. Quanto é que vai dar? Tá bom, vamos ver. Manter. Vamos lá. 148 graus e 50 minutos mais 180. Porque quando o azimuth é menor, eu somo com 180. Quando ele for maior, eu subtraio, tá? Entre o azimuth de ré e o azimuth de vanta, tem que ter uma diferença de 180 graus. Igual a 328 e 50. 328 e 50. 328 e 50. Ok? 328 e 50. Pronto. Tá aqui o meu azimuth de ré. Se eu pegar, pessoal, 328 e 50 menos esse aqui, vai dar 180. E tem que dar, se não der, tá errado. Se eu pegar 217 e 20 menos 37 e 20, vai dar 180. Porque entre o azimuth de ré e o de vanta e tem que ter uma diferença de 180. Tá bom? Tá resolvido? Terminamos aqui a questão 4. Foi só o que eu pedi. Se eu... Deixa eu ver aqui. Olha, tente fazer os outros. Deixa eu dar um toque aqui pra vocês. Tente fazer esses 6 e 7. Faça só esses 6 e 7. Qual é o azimuth de vanta, que é o 6 e 7? E qual é o azimuth de ré, que é o 7 e 6? Isso aqui não vai dar muito problema, não. Faça isso aqui, tá bom? E me digam na sala de aula que vocês fizeram. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.